Fala pessoal, tudo em ordem com vocês? Agora nós vamos testar o Pix do Banco do Brasil pelo WhatsApp e fazer análise se vale a pena ou não utilizar essa função. Será que ainda assim precisa de senha, tem que entrar no aplicativo do banco ou consigo fazer tudo pelo WhatsApp? Vamos lá! Eu adicionei aqui no meu WhatsApp o Banco do Brasil. Você vai ter que adicionar esse número aqui, 6144001. E aí você escreve Pix ou diretamente enviar um Pix. Se você colocar Pix, vai mostrar as opções. Eu quero enviar um Pix, pagar alguém. Então vamos lá! Vou transferir um valor para alguma pessoa. Eu vou colocar para mim mesmo, que é só um teste. Vou apagar meus dados aqui na edição só para não ter nenhum problema. Mas eu vou escrever da forma bem correta. Então está falando o que são chaves Pix. Pix, no caso eu vou utilizar o meu e-mail. Já tem até aqui pronto. Pronto, digitei. E aí basta o valor agora. Por aqui podemos fazer um Pix de até 300 reais. Então esse é o lançamento dessa opção. Nós estamos em novembro de 2020. Então talvez esse valor aumente com o tempo. Vou colocar aqui 15 reais. Então digitei o valor. Pediu para confirmar. Está colocando meus dados aqui. Posso confirmar? Sim. Bem rápido, bem fácil mesmo. Antes eu testei isso aqui e pediu para eu liberar meu dispositivo. Então na primeira vez vai pedir a liberação. No entanto, depois vai ficar dessa mesma maneira aqui. Posso confirmar? Sim. E aí ele te passa um link. Ou seja, eu tenho que ir para o navegador aqui no meu dispositivo para colocar uma senha. Então ele não confia totalmente no WhatsApp. Vamos colocar a senha aqui. Vou confirmar. Confirmou. A senha não confere. Vamos tentar de novo. Eu digitei alguma coisa errada. Vamos tentar aqui pessoal. Já peço que se inscrevam no meu canal e curtam esse vídeo. Então enviar Pix. Todas as novidades em questão de usabilidade eu vou testar para vocês. De vários aplicativos. A ideia é que isso aqui facilite para o usuário. Então se você digitar a senha errada, como eu fiz aqui, você vai ter que fazer toda a operação novamente. O que é simples. Sim. Então está pedindo a senha. Vamos lá. Agora eu não vou errar não. A primeira senha é de seis dígitos. Dígitos. Coloquei aqui. Pronto. Funcionou. Com a senha certa, funcionou. Então bem legal. Já tenho comprovante. E deu certo. Pagamento em processamento. Mas logo vai ser debitado aí na minha conta que está vinculada a essa chave. Inclusive já recebi a confirmação do meu banco aqui. Transação Pix recebida. Então é isso pessoal. Espero ter ajudado. Achei bem prático, bem fácil. No entanto, ainda é necessário você ir para o ambiente do banco. Então se você tem o WhatsApp liberado e não quer gastar ou não tem a possibilidade de usar o aplicativo do banco ou mesmo o navegador, não vai funcionar. Então não basta apenas o WhatsApp, precisa da senha. O banco, por segurança, não confia no WhatsApp. Então é até uma segurança. Se o WhatsApp for clonado ainda vai ser necessária a senha. Bem legal isso daí. Bem prático. Não sei se compensa esse uso porque também entrar no aplicativo é muito fácil, muito prático. Mas é uma opção e está aqui mostrado no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.